E eu pergunto a qualquer pessoa, aquela pessoa que trabalha, que tem dificuldade em conciliar o trabalho com a sua vida, como é que seria a sua vida se pudesse trabalhar 4 dias por semana, se pudesse voltar aos 25 dias de férias, se pudesse ter uma licença para acompanhar os filhos de crianças, sem ter que pedir autorização, sem ter que justificar, onde isto foi feito, a produtividade melhorou, o cansaço diminuiu, as pessoas são mais felizes, mais inteiras, mais capazes de viver a sua vida. Trabalhar menos horas é o futuro e Portugal pode e deve sair do topo da lista dos que mais trabalham para dar este exemplo de futuro. E um exemplo que também devíamos dar é na área da habitação, porque ninguém pode ter uma vida descansada, ninguém pode ter uma vida boa quando não consegue pagar a renda ao fundo do mês ou a prestação ao banco. Num país em que a casa vale mais que o salário, ninguém consegue pensar em família, ninguém consegue pensar em emancipação, ninguém consegue pensar em futuro. Ora, a nossa escolha é outra. Escolhemos descer os juros do crédito à habitação e queremos responsabilizar a banca por isso, porque já lucrou muito, já lucrou demasiado com o sofrimento de tanta gente que não consegue pagar a prestação da casa. Escolhemos tetos às rendas, com limites razoáveis, limites que sejam compatíveis com os salários de quem trabalha e de quem vive em Portugal e tem que morar nas cidades onde trabalha. Senhoras e senhores deputados, mais tempo para viver e o direito a uma casa segura. São os dois princípios da vida boa que desejamos para todos os que vivem neste país.